Sim, vamos que vamos, vascaínas e vascaínos, e o sabadão começou do jeitinho que nós gostamos, com o Vasco partindo para cima de uma das principais deficiências do nosso gigante da colina, que é a zaga, e o mercado da bola fecha dia 2, o Vasco precisa ter muito pressa para reforçar a nossa zaga, vamos que vamos, mas antes disso, se inscreve aí no canal, aqui tem notícia e novidade todos os dias sobre o nosso Vascão, deixa aquele joinha para fortalecer e vamos que vamos. Um bom dia, vascaína, um bom dia, vascaína, o Vasco segue ali reduzindo sua folha salarial. Ontem, graças ao bom Deus, o Vasco até soltou a nota, o Vasco não possui vínculo algum mais com o jogador ali Pachetes, Pachetes, que foi até apresentado pelo Atlético Paranaense. Espero que vá para lá e fique por lá e vá ser feliz, né? Seja feliz por lá. E o Vasco segue na luta na questão de também sair do Rossi, inclusive o Vasco até oferece pagar 100 mil para ele por mês até dezembro para ele sair do Vasco. É, Rossi, vou fazer aqui, amo o Vasco, cara, valeu, passa bem, a torcida ali precisa, o Vasco precisa reforçar, precisa aliviar a folha salarial e você não faz parte ali da comissão técnico do Vasco, não tem tanto interesse e a gente espera que você também deixe o Vasco. Mas o Vasco precisa gente contratar zagueiros e eu vou ser sincero para vocês, eu fui atrás de informação, tá? E informação vindo de fora do Brasil dá conta que o Vasco abriu negociação com Luan Pérez, que joga na Turquia. Vasco abriu negociação agora. E eu fui atrás e estou trazendo para vocês o trabalho do Caroni, que é sensacional, sempre indico, tem canal no YouTube, trabalho sério, muito bom no que faz e tá ali, ó, o comparativo entre números de Toloi, Luan Pérez e Guti. Ele destaca, Toloi vende a temporada abaixo porque teve muitas lesões, reserva na maior parte do tempo, tá? Mas lembrando, jogou numa língua muito forte. Luan Pérez, esse, gente, é o que o Vasco abriu negociação e a informação chegou hoje para nós. O Vasco abriu negociação com o zagueiro Luan Pérez. Ele não atuou na última temporada, tá? Porque teve uma grave lesão no joelho. Guti é o mais jovem, como vocês estão vendo ali, que nunca atuou profissionalmente nem no Brasil, nem numa liga maior, que ele atua na Holanda. Veja esse gráfico que ele deixou para nós, que se vocês analisarem, os números do Luan Pérez são excelentes, são muito bons. Olha, 1,90m, disputas vencidas, 65 de 100, tá? Os números, passe curto, 84. Ele tá muito à frente, tá? Dos outros. Só não tá em duelos aéreos ganhos, que quem ganha é o Guti, tá? O Guti ganha quase que o dobro. Mas veja aqui, ó, é... O Vasco ali segue, em busca de seu zagueiro, uma vantagem, Luan Pérez é esquerdo. Então, pode ser que ajude e muito o nosso Vasco da Gama. Fato é que o Vasco precisa reforçar essas águas, com toda certeza. E aí, os números deixados pelo Garônia, onde você vê ali, o verde é quem tá acima, praticamente o Luan Pérez ganhando em tudo. Só perde em altura e ali é nos duelos aéreos, tá? O mais só dá ele. Olha, o sábado promete. Eu vou ficar ligado aqui, tá? Saindo notícia, informação, eu volto. E hoje tem nos lives. Eu vou ficar ligado, tá? Porque o Vasco precisa acelerar e as conversas estão adiantadas e adiantando, né? Com Luan Pérez. Um bom dia e vamos que vamos.